E aí, tudo belezinha? Você sabe que cada pessoa tem características pessoais únicas. O formato das orelhas, a cor dos olhos ou dos cabelos. Algumas pessoas têm pintas, cicatrizes e outras coisas notáveis. Isso nos faz ser diferente uns dos outros. E tudo isso faz com que nós, de alguma maneira, nos destaquemos no meio da multidão. Pois bem, no vídeo de hoje falaremos sobre pessoas que se destacam pelo seu tamanho. Então vamos lá, você está pronto para dar uma olhada nesses gigantes? Acompanhe aí! Número 3, Vikasupal. Vikasupal era um nativo residente na Índia. E todos diziam que ele era o homem mais alto de seu país até sua morte. Ele nasceu no ano de 1986. Os jornais hindus foram os primeiros a relatar a sua existência. E com isso, muitos curiosos ficaram interessados em conhecer o gigante indiano. Alguns diziam que ele tinha 2 metros de 69. Mas infelizmente, o livro Guinness Book não mediu. Portanto, ele acabou não entrando no livro. Também diziam que ele tinha mãos de 13 polegadas, cerca de 33 centímetros de comprimento. E pés de 19 polegadas. Que dá em torno de 48 centímetros de comprimento. Infelizmente, ele teve sua vida curta e morreu no ano de 2007, quando foi feita uma cirurgia para tentar tirar um tumor do seu cérebro. Mas sem dúvida alguma, ele ficou na história. Número 2, Brahim Takhiola. Esse gigante nasceu no Marrocos, no ano de 1982. Aos 18 anos, o médico da escola lhe pediu que fizesse alguns exames de sangue. Porque ele tinha um tamanho incomum. Diagnosticado com um transtorno do crescimento, em um único ano, ele teve um surto de crescimento de 1 metro de altura. Depois de obter o seu diploma universitário de geografia, o médico francês trouxe ele para Paris, em 2006. Para fazer, então, um tratamento. E o tratamento foi muito bem sucedido. À medida que o seu tumor foi removido, e o nível de hormônio do crescimento em seu sangue foi reduzido ao normal. Seu coração também foi relatado em bom estado. Esse gigante teve dificuldades em encontrar um par de sapatos europeus, pois o seu tamanho era 58. Certa vez ele pediu para um sapateiro que fizesse um par de sapatos sob medida. Mas então lhe foi dito que custaria cerca de 3.500 euros. Obviamente que ele não fez. As pessoas amam tirar foto com ele. E agora ele também obteve a nacionalidade francesa. E para título de curiosidade, seu pé esquerdo mede 38 centímetros, e o seu direito 37 centímetros, com uma altura de 2 metros e 46 de altura. Ele é a segunda pessoa mais alta do mundo, atrás apenas de um turco. Número 1. Sultã Kossem Sultã nasceu em 10 de dezembro de 1982. Mas ele não iniciou seu surto de crescimento incrível antes dos 10 anos de idade. Ah, o resto da sua família, incluindo seus pais e quatro irmãos, são todos de tamanho médio. O crescimento e a altura maciça do Sultã são causados por uma condição conhecida como gigantismo pituitário, que é resultado de uma produção excessiva do hormônio do crescimento. O efeito da superprodução inclui mãos grandes, um espessamento dos ossos e articulações doloridas. Devido ao seu tamanho extremo, o Sultã nunca conseguiu terminar a escola e começou a trabalhar como fazendeiro para ajudar a sustentar a sua família. Ele anteriormente descreveu como uma das vantagens de ser alto, ser capaz de ajudar a sua mãe com os trabalhos, como por exemplo, trocar uma lâmpada quebrada e pendurar cortinas. Ah, e quanto às desvantagens de sua altura, ele se queixou de não conseguir encontrar roupas ou sapatos que sirvam. E acha exatamente difícil encaixá-lo em um carro de tamanho normal. Ele mede incríveis 2,82 metros. É, o homem é grande de verdade e ele ocupa o primeiro lugar da nossa lista. E aí, tu gostou do vídeo? Assistiu até aqui? E ainda não se inscreveu no canal? O que você está fazendo na sua vida? Se inscreve aí, deixa aquele likezão violento que é muito importante para nós. Não sai do vídeo sem antes me dizer aqui nos comentários o que você achou desses gigantes. Eu vou esperar a sua resposta, beleza? E fica ligado que logo, logo tem mais vídeos para vocês. E aí Legenda por Sônia Ruberti